Reflexão, democratização, o empoderamento feminino, inovação, tecnologias, popularização, futuro e educação de qualidade. Tudo aconteceu ao ver uma notícia da CBN Vitória sobre o alto índice de adolescentes grávidas no estado do Espírito Santo. Sabendo que muitas dessas meninas ficam impossibilitadas de continuarem os estudos e até mesmo de trabalharem porque elas precisam cuidar de seus filhos, nós pensamos em uma solução de levar o ensino de programação a domicílio para essas meninas. Foi aí que surgiu a ideia do Moodle de Lovelace, curso de programação Python, uma chamada de meninas para carreira de computação, que teve seu início no ano de 2018. O Moodle de Lovelace é bastante importante para a gente aqui do CFO porque ele tenta resgatar as mulheres na computação. Tanto eu como a professora Márcia, que é a coordenadora do projeto, como outras colegas aqui do CFO, nós somos da área de informática e nós vivenciamos a seguinte situação. Na época que a gente estudava, fazia os cursos superiores de informática, tinha uma quantidade até razoável de meninas na computação. E com o tempo, essas meninas saíram da área, não estão mais na área. A gente percebe hoje que essa área está uma área muito masculina, então a gente precisa trazer de volta as mulheres para a área de computação. E esse projeto veio, e a minha relação com ele desde o início, dessa vontade de tentar resgatar as meninas para a área de computação. Meu primeiro contato com o curso de Moodle de Lovelace foi através da professora Márcia, um contato em função do projeto que ela estava iniciando, e também de uma demanda em relação ao público alvo da educação especial. Márcia me procurou porque uma aluna surda se interessou pelo curso, e ela gostaria de conversar comigo sobre as necessárias adequações para a participação dessa aluna. E conversando, trocando ideias, eu percebi que o projeto era um projeto inclusivo, inovador, e que podia trazer para, não só para o público alvo da educação especial com o qual eu trabalho, mas para outros públicos, uma maior inclusão. Realmente me senti desafiada. A princípio, retomar os conteúdos básicos pareceu fácil. No entanto, a medida em que íamos aprofundando ficava cada vez mais complexo. Algumas proposições demandavam atenção e malícia para a compreensão, o que me exigia reflexão e insistência nas leituras. Mas isso foi bom, porque foi a partir desse desafio, envolvendo intenso raciocínio, reflexão e prática, que eu pude perceber que me aprimorava gradativamente. Me acostumando de forma natural com o conteúdo, em igualdade com meus pares. A minha experiência enquanto tradutor foi bastante desafiadora, porque ela demandava de mim pensar em escolhas tradutórias, que enxergassem as alunas futuras a pensarem, a refletirem, a investigarem, e relembrando todos os conhecimentos que elas haviam adquirido ao longo da vida acadêmica. Sempre ele foi uma referência para eu poder continuar interpretando da mesma forma que ele interpretava as aulas para ela. E o que foi muito uma referência para mim foi o canal do CFO, onde tinha registrado as transmissões das aulas do curso Moodle de Love Lace e também as oficinas de lógica, que tinha tudo interpretado pelo Gabriel, pelo intérprete Gabriel. Então ele foi uma referência para mim, o canal CFO foi uma grande ferramenta, uma ferramenta excelente que me ajudou para eu poder estar atuando em continuidade no curso. Os desafios foram montar um curso de programação à distância, junto com a professora Márcia, que até então não existia essa experiência, corrigir as atividades de uma forma que a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento das alunas e dos alunos que estavam contidos na sala. A gente queria reduzir as desistências que estavam acontecendo durante o curso e favorecer também, melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos. Daí a gente pensou em algo que pudesse incentivá-los, motivá-los, e pensamos, junto com a Márcia, em desenvolver uma sala diferente, uma sala virtual diferente, a fim de motivá-los, de incentivá-los. E aí pensamos, então, em criar uma estratégia do tipo jogo. Pensamos, se uma sala virtual tem semanas, cada semana poderia ser uma etapa de um jogo. Por não ser um curso presencial, não havia inclusão em uma sala de aula física. Assim, a aprendizagem era mais individual. A inclusão se resumia a outros espaços, com palestras que contavam com intérpretes e apoio constante nos ambientes virtuais. De modo que era possível, a interação entre ouvintes e surdos e acompanhar as postagens no mudo. Isso foi algo que gostei muito e considero uma experiência legal. Então, do meu ponto de vista, poder acompanhar esse processo de modo ativo ilustra a ideia de inclusão. E aí a Ana Carla, com essa palavra, com essa visão perspectiva de inclusão, fez além da inclusão das meninas, de meninas nessa área de programação, inclusão de pessoas com deficiência, incluindo a pessoa com surdez. Hoje, a Corte de Lovelace, ela trabalha com ações de ensino, pesquisa e extensão, com a finalidade principal de fortalecer cada vez mais a formação de meninas de Lovelace para as carreiras de computação. Concluindo, eu resumiria o projeto Corte de Lovelace em três palavras de ações, tanto para a educação quanto para a computação. Inovação, popularização e inclusão. Superação, futuro, reflexão, didática, informação. Lógica, democratização e igualdade. Educação à distância. O empoderamento feminino. Inovação e desafio. Tecnologias. Programação e educação de qualidade. Legenda Adriana Zanotto